Com a finalidade de ampliar as atividades sociais desenvolvidas no município, a Associação dos Bombeiros de Foz do Iguaçu recebeu a Declaração de Utilidade Pública da Câmara. Na tribuna, o vereador Calito Estóquio, autor da proposta, enalteceu e reconheceu a importância dos serviços prestados à coletividade e sem fins lucrativos. Então, com essa atividade pública, além do reconhecimento pelos serviços prestados, eles também podem ter acesso agora às questões do Legislativo aqui. Inclusive, questões financeiras, parcerias, enfim, ele facilita essa interlocução entre a Associação, entre o Legislativo e também entre o Poder Executivo. Para nós é muito importante esse reconhecimento. A Associação, desde 2011, ela está presente, então, no Corpo de Bombeiros aqui na região de Foz do Iguaçu. E com esse reconhecimento de utilidade pública, a gente vai conseguir também entrar com mais projetos para beneficiar a nossa corporação. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.